Olá, olá meus amores, tudo bem? Energias pra essa segunda-feira dia 3 de julho, vem que vem julho e que seja o melhor mês das vossas vidas meus amores, que Deus abençoe com muita paz, com muita luz, I love you. Vamos lá gente, energias predominantes pra essa segunda-feira, lembrando a você que se inscrever no canal, você participa do sorteio de consultas e trabalhos espirituais, só os inscritos vão participar, tá? Quando atingirmos 300 mil. Facebook, Rainha do Universo, nossa página no Facebook também vai ter sorteio, tá bom? No final do vídeo gente, tem mensagem pra você, assistiu a sua previsão? Corre lá no final do vídeo pra escutar a mensagem complementar, tá bom? Então vem comigo, Arias. Ariana, Ariana, vou te pedir uma coisa, para de ficar olhando as redes sociais procurando chifre na cabeça de cavalo, quem procura, acha, tá? Aqui eu tô vendo você passando por algumas dificuldades no setor amoroso, como se você estivesse vigiando alguém. Mas, não Zulu, eu não tô vigiando ninguém não, mas eu tô vendo também alguns de vocês sendo vigiados nas redes sociais, parece que alguém tá stalkeando vocês, procurando saber o que vocês andam fazendo da vida, tá? Não é, bem isso aqui mesmo. Então eu tô vendo que alguns de vocês vão encontrar algumas dificuldades referentes a isso. Já aproveita e se inscreve no canal aí, tá bom? Pra participar do sorteio. Final do vídeo, tem uma mensagem complementar, viu, Ariana, Ariana? Aqui fala de novidades, aqui fala de você se abrindo a uma oportunidade amorosa, tá? E tem chance de realmente chegar alguém, mas pra que você se permita, deixa o passado pra trás, se você quiser, né, investir aí num novo amor, numa nova situação amorosa aí. Então, interferência no setor amoroso aqui. Pra você que já tá com seu parceiro e parceira, provavelmente, né, pode apertar um pouquinho. Vocês estão discutindo, não estão se entendendo, não estão falando a mesma língua, cuidado, tá? Pra que o relacionamento não entre no desgaste. E se já entrou no desgaste, pode ser que esse relacionamento dure pouco. Marca sua consulta comigo imediatamente, pra gente, né, dar uma contornada nisso aí. Agora, o eixo, teimosia. Eu vejo vocês aí, por conta da teimosia, de repente, fazendo o que não tá legal, o que não tá certo. E você batendo de frente aí, realmente, com a pessoa amada aí. Ou a pessoa batendo de frente com você, enfim, você não ficando quieto. Tô vendo uma certa... uma falta de sabedoria, tá bom? Beijinho. Taurino, taurina. Taurino, taurina. Cuidado. Realmente, ó, você tá com alguém e você sabe que tem alguém tentando atrapalhar o relacionamento. A energia de rival, ela veio aqui e, tipo, você tá te preocupando muito, tá tirando o sono. Gente, olha só, não tem que dar margem pra isso, não. Tá? Você tem que correr atrás do seu prejuízo. Aqui, essa energia de rival, ela tá muito forte. Marca sua consulta comigo, vamos resolver essa história de uma vez por todas, tá? Aqui fala também, né, que pra atrapalhar, né, dois palitos. Essa pessoa tá com muita sede ao pote, querendo ver o final do seu relacionamento mesmo, viu? Pra outro grupo aqui, eu vejo bênçãos, vejo comemorações. Essa comemoração pode ser a data de um casamento, a data de uma união. Você pode ser convidada a um casamento ou você aí, realmente, treitando laços com alguém que você já se relaciona, né, podendo ter aí uma junção maior, significando casamento, união mesmo, estável. Ó, aqui fala de prosperidade, uma comunicação que vai te trazer bom agulho. Prosperidade chegando, a parte do financeiro vai dar uma melhorada. Que bom, gente. No final do vídeo tem mensagem pra vocês, tá? Lavar o eixo. Ó, aqui eu tô vendo vocês ansiosos demais. Demais da conta. Tá? Então diminui um pouquinho essa ansiedade aí pra não dar ruim. Por quê? A ansiedade acaba atrapalhando tudo. A resposta que você poderia ter de imediato pode demorar mais com a ansiedade. Beijinho, gente. Gêmeos. Geminiano, Geminiana. Geminiano, Geminiana. Aqui veio uma energia... Saca só. De desgaste no relacionamento, gente. O que que tá acontecendo com vocês? Nossa, aqui eu tô vendo estresse, eu tô vendo desgaste, Tô vendo realmente um cansaço no relacionamento, uma mudança drástica. Do nada vocês estão começando a deixar o desgaste tomar conta, né? Vai virando uma esmice. Vai ter que arrumar alguma coisa pra mudar essa história. Entendi. Pra alguns de vocês aí, a energia pesada sobrepondo esse mundo relacionamento de vocês, tá? É gente que realmente olha pro relacionamento, tá invejando, ou tá querendo que dê errado. Tem uma energia pendenciosa aqui. A separação de vocês, né? Alguém desejando muito, com a energia muito pesada aí. Qualquer coisa, marca a sua consulta. Segunda-feira não é dia de você ficar reclamando da vida, não. Tá? Muito pelo contrário. Agradeça. Eu tô vendo muita energia de murmuração. De repente, o dia tem tudo pra ser maravilhoso pra alguns de vocês, mas por conta da reclamação, uma coisa pode dar errado. Isso não é legal. Tá bom. Coloca uma roupa amarela, uma peça de roupa amarela, tá? Pra dar uma melhoria aí na sua energia. Na barulho eixo, no final do vídeo tem mensagem pra você, tá? E se inscreve aí no nosso canal pra participar do nosso sorteio de consultas e trabalhos. Equilíbrio. Alguma coisa relacionada também à justiça. O equilíbrio é o teu equilíbrio emocional. Né? A tua maneira de ver as coisas de uma forma mais serena. E alguma coisa sobre justiça aí, alguma notificação sobre justiça chegando. Beijo. Canceriano, canceriana. Nossa, que energia linda. Câncer. Dinheiro, prosperidade. Tudo que você colocar a mão esse dia vai prosperar, vai fluir. Tua energia aqui pra prosperidade tá grande demais. Muito boa notícia chegando que vai te alegrar. Já pode se inscrever no canal pra você participar do nosso sorteio de consultas e trabalhos espirituais. No final do vídeo tem mensagem de cumprimentar pra você. Não esquece não, ó. Alguns de vocês aqui também eu tô vendo a decisão de cortar o relacionamento. Tem relacionamento tóxico aí que também pode ser cortado nessa segunda-feira pra você seguir em frente, tá? Seguir o seu caminho. Tem relacionamento que não tem que durar mesmo, vai tirar o peso das costas. Principalmente casais que estavam aí já no finalzinho, já não estavam se aguentando, né? Aqui, ó. Uma comunicação. Compra ou venda de imóveis. Casa, compra ou vendas, tá? Aqui tá falando de estabilidade na parte de trabalho. Você começou... Se você começou recentemente no trabalho, sabe você que você tá fazendo uma diferença, tá? Tá sendo observado. E estão se agradando do que vem. Mesmo você que já tá há algum tempo no trabalho, pode ter uma promoção, viu? A barulho eixo, carta da separação. A separação, ela condiz aqui com esses relacionamentos tóxicos, tá? É onde é por bem vocês, cada um seguir pro teu lado. Qualquer coisa, marca uma consulta aí comigo. Leão. Leão. Ó, eu vou avisar, pra poder não ter problema. Tem confusão, tem fofoca chegando aí. Teu nome tá atrelado a algumas fofocas, alguns me disse que isso pode tirar você do sério. É horrível mesmo. Eu cheguei a sentir na pele a energia de vocês, tá? Confusão, o seu nome, briga, discussão. E o dia pode começar de uma forma desgastante. Tá bom? O bom é a gente transmutar essa energia, né? No final do vídeo tem uma mensagem a complementar pra você. Já se inscreve no canal pra participar do nosso sorteio, gente. Sorteio de consultas e trabalhos. Aqui a parte do dinheiro, uma ideia, você usando a criatividade pra ganhar o dinheiro, viu? Aqui vem conhecimento, mudanças. Aqui provavelmente alguns de vocês mudando o direcionamento do trabalho, né? Ou vocês querendo sair do lugar onde vocês trabalham pra um outro lugar. Ou realmente tendo uma oportunidade de trabalho fora, né? Longe. A espiritualidade vai te honrar. Uma pessoa... Aqui, olha só. A pessoa, ela te sacaneou feio. Sabe? Te bagunçou. Calma. Ela vai pagar no mesmo rastro. Não vai demorar, não. É um toma lá da cá. É como se a espiritualidade fosse cobrada dessa pessoa em cima do rastro. Eita, lelê. Tem mensagem no final do vídeo pra vocês, hein? A Baroeixo, uma pessoa intermediária, gente. Uma mulher é a mentora de toda uma confusão, de toda uma fofoca. Uma mulher, gente. Outra mulherzinha demoniada. Deus me livre. Ela vai ser motivo da sua raiva nessa segunda-feira. Transmuta essa energia. Você já sabe quem é? Vamos dar uma cortada nela, tá? Qualquer coisa, gente. Bota pra sumir. Marca a sua consulta comigo e a gente resolve. Beijinho. Virgem. Virginiano, virginiana. Ó, separação. Energia de corte aqui, tá? Ou essa energia de corte tá recente. Aconteceu agora, tem poucos dias. Você tá sentindo muita falta dessa pessoa, né? E assim, eu tô vendo. Ou o corte nessa segunda-feira, ou já aconteceu o corte e você choroso, chorosa. Por conta desse apostamento, virgem. No final do vídeo tem uma mensagem a cumprimentar pra você, meu bem. Aqui, veio uma energia, né? O cavaleiro falando, ó, persista que você vai conseguir resolver esse problema que tá te incomodando. Você não vai terminar a segunda-feira sem resolver esse problema, tá? Espiritório tá falando que tem um mensageiro, esse mensageiro é algum e ele veio pra resolver essas demandas aí, tá? Esses problemas. Aqui, veio uma outra energia de reconciliação, só que essa reconciliação, vocês podem ter brigado aí, né? Ou na segunda pela manhã, ou no fim de semana, e na segunda à noite, acredito que vocês já estejam fazendo as fases, tá? Vocês já estejam se reconciliando. Vamos lá. Babar o eixo? Espiritualidade maior. Ó, não perca a tua fé. Não é momento de desistir, é momento de seguir em frente. Se algo já lhe foi prometido, acredite, tá? E pra você levar essa energia de comprometimento, você não pode deixar de ter a tua fé em alta, principalmente nessa segunda-feira. Beijinho aí pra vocês e no final do vídeo tem mensagem. Libra. Libriano, Libriana, aqui, fala de uma energia do pagar pra vir. Vocês estão muito desconfiados de alguém. Pode ser no trabalho? Pode, mas pode ser no ser do amoroso também. Você não tá acreditando nessa pessoa? Essa pessoa, tudo que ela fala, você fica, assim, com o pé atrás. E é com razão, tá? Aqui uma energia de mudança. Alguns de vocês querendo fugir do lugar onde trabalham, que já não tá aguentando pressão. Ou tá desconfortável com a situação. Energia de desgaste, realmente, no setor de trabalho. Dentro de casa, algumas briguinhas que podem resultar na vontade de você também sair, tá? No final do vídeo tem mensagem pra você. E aproveita e já se inscreve no canal pra participar do nosso sorteio de consultas e trabalhos. Só para os inscritos. Gente, anima. Não há mal que sempre dure, tá? A carta do sol veio trazendo pra vocês uma segurança. Algo vai ser dito a você que vai trazer a sua confiança tona. E aí a coisa não mudar de direção. Vai mudar de figura. Você tava, né, com o pressentimento, com a dúvida. Mas parece que vai acontecer algo que vai mudar totalmente a sua forma de pensar. Prosperidade, dinheiro, chega. Cuidado, gente, pra ninguém se aproveitar aí, né, da sua boa vontade. Qualquer qualidade, né, do seu dinheiro, né, da sua ajuda. Tem gente que quer se aproveitar dessas condições suas, viu? Tá barulhê, show? Negócios que chegam, união que chega também. Essa união, ela pode ser uma parceria. O negócio pode ser algum tipo de negociação, algum tipo de venda. Algo que vai lhe trazer dinheiro, prosperidade, tá? Deixa ninguém roubar teus sonhos, não, viu? Beijinho a vocês. Escorpião. Escorpião. Eita, segunda-feira, hein? Segunda-feira você vai tá tão intuitivo. Tão intuitivo. A ponto de sentir. A traição a 300 quilômetros. Você vai tá muito intuitivo. Então, intuiu, segura. Toda a sua intuição tem tudo a ver, ok? Já vai pro fim do vídeo daqui a pouquinho pra ouvir a mensagem cumprimentar, tá? E se inscreve no nosso canal. Pra você participar do nosso sorteio de consultas e trabalhos espirituais. A carta da cobra veio pela segunda vez. E as dúvidas cruéis. Alguém vai se afastar de você. Essa pessoa se afasta porque essa pessoa aprontou com você. Olha a energia, Arthur. Gente, é pra segunda-feira. Os bons entendedores entenderão. Tá? A tua intuição tá correta. Tem a carta da traição. Veio com força. Tá? E espiritualidade. Mas em conta partida tem uma energia boa aqui, ó. Espiritualidade com a energia de reconciliação pra alguns. E espiritualidade também. Concedendo o andamento de um projeto seu. Tá? Um plano, um projeto, né? Você pode colocar ele aí pra andar que você vai conseguir êxito. Eita, lá barulho e eixo. Confirmou tudo que eu falei, dona Padilha. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu quero ver no final do vídeo qual a mensagem cumprimentar pra gente. Gente, eu vivencio as previsões, viu? Falo nada. Beijinho, escorpião. Sagita. Sagitariano, sagitariana. Olha só, sagitário. É hora de você escolher. Para de ficar. Eu faço isso, faço aquilo. Escolho isso, escolho aquilo. É hora de decidir. Não tem mais tempo a perder. Ah, não quero ficar no trabalho. Ah, eu quero sair do trabalho. Gente, é hora de decidir. Não tem muito tempo. Ninguém pode escolher por você. No final do vídeo tem uma mensagem complementar, tá? Pra ajudar você nessa situação aqui. Essas indecisões. Essas indecisões. Tem gente que tá tão indecisindo que chega e tá mexendo com a saúde. A saúde emocional abaladíssima, tá? Ah, mas aí tem fim de sofrimento, fim de preocupação. Acredito eu que através dessas suas escolhas. Carta da gravidez também veio. Carta de mudança, né? De uma energia duvidosa pra uma energia de certeza, de melhoria, vitória após sofrimento, meu bem. Opa, peraí, gente. Epa, fez um barulhão, né? Ah, vamos lá. Deixa de ser inocente. Alguém se afastou de você por causa da fofoca ou da interferência de outra pessoa. Saiba disso. No final do vídeo tem uma mensagem complementar pra vocês. Ou a pessoa pode se afastar de você por interferência de uma terceira pessoa. Que tá falando o que não deve ou fazendo o que não deve. Né? Tipo, querendo tirar a pessoa de perto de você. E essa pessoa se afasta realmente. Na barulhão, eixo? Gente, alguns de vocês que estão fazendo orações aí, fazendo pedidos, como eu vi vitória aí, considere-se vitorioso. Tá? Seus pedidos, suas orações estão sendo ouvidos, sim, estão sendo ouvidas, perdão, e pode sim se realizar. Beijinho pra vocês. Capricórnio. Capricórnio. Capricórnio, Capricórnio, Ana. No final do vídeo tem uma mensagem complementar, tá? Então aproveita. Olha só, Capricórnio. Aqui, a espiritualidade vai arrancar uma máscara, você vai descobrir uma verdade, porque você não pode viver no engano. E não me pergunta como. Tá? Segredos serão descobertos. Uma proposta de trabalho. Também aí. No amor, discussões e arrependimentos. Será que é você que vai se arrepender? De ter brigado com a pessoa amada? De brigar com a pessoa amada? Mas você tem um motivo? Porque a pessoa não toma uma atitude? Isso tá te nervando? E aí, parte-se pra uma discussão. Segunda-feira tá muito favorável pra uma discussão. Mas eu vou te falar, segredo descoberto vai ter muito. Tem muita energia de segredo descoberto aí pra bastante gente. Tá? Muda seu comportamento. Começa a ocultar a sua vida. Você não tem que ficar abrindo a tua vida, contando a tua vida pra ninguém, não. Ninguém vai te ajudar? Muito pelo contrário, vai explanar. A barulha é churro. Pela porta da rua. Estão falando? Assuntos que você teve com alguém em um determinado momento, pode ser exposto sim. E eu falei, vocês vão descobrir. A espiritualidade vai arrancar máscaras. No final do vídeo tem mensagem. Beijo. Aquário. Aquário, que mensagem linda, gente. Mensagem de amor, mensagem de delicadeza, de encontro, de atitude. Declarações de amor podendo acontecer aí nessa sua segunda-feira, tá? Já se inscreve no canal pra participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais. No final do vídeo tem mensagem pra você, ó. No trabalho, corta! Tem uma energia de falsidade dentro do trabalho. Uma energia pesada dentro do teu trabalho com alguém. Gente, corta! Evita falar, evita se entrosar, porque aqui deu firme. E você pode se prejudicar por conta dessa pessoa dentro do seu trabalho. Até pela energia dessa pessoa, tá? Essa pessoa tá com um tipo de problema e aí você pode salvar pra você dentro do setor de trabalho. Pra quem tá desempregado também é uma oportunidade de trabalho aparecendo aí. Solução de um problema. E isso aqui é financeiro. Você que tava com medo de não poder honrar com o compromisso financeiro. A espiritualidade dando condições aí, né, de você tá resolvendo. Labar o eixo, espiritualidade menor. Cuidado, você também vai tá muito esponjinha. Cuidado pra você. Olha só, eu vi ali uma energia dentro do trabalho. É como se você se contaminasse. Então assim, é um dia onde energias inferiores vão estar rondando você. Cuidado pra você não sugar. Porque se você suga essas energias ruins, negativas, a propensão é você ter um dia nada agradável. Então vamos transmutar aí, vamos ficar aí, ó. Vai fazer sua oração, logo toma um banho, descarrega essa energia aí, nem te pertence. Beijinho pra vocês. Beijinho pra vocês. Beijinho pra vocês. Meu peixinho querido. Olha só, peixes. Aqui veio a energia. Nossa, que você vai descobrir mesmo, né. Às vezes você ficava se perguntando, gente, a pessoa do nada mudou comigo. Teve interferência. A pessoa não foi do nada que ela se apostou de você. Não tem um motivo. E você pode estar descobrindo nessa segunda-feira. Aproveita, vai no fim do vídeo pra você ouvir a sua mensagem final. E já se inscreve no nosso canal pra participar do sorteio. Na carta do amor, você conhece a pessoa. A pessoa fala que é livre, solteirinho, solteirinho. Mas tem uma pendência com outra pessoa. E de repente você pensa que tá tudo bem. Alguém pode dar o ar da graça aí, que já fez parte do passado da pessoa. E pode pegar de prevenida. Ou se você conheceu a pessoa agora, a pessoa fala... Tenta devagar, sem pressão, saber se essa pessoa deixou uma pendência lá atrás. E mesmo que não tenha deixado, alguém não tá satisfeito que essa pessoa foi seguir a vida dela. E essa pessoa foi seguir a vida dela com você. Sacou? Tá. Cuidado com uma pessoa muito falsa. E essa pessoa, ela pode adentrar na tua vida. Ela pode adentrar na tua família e fazer um arraso. Essa pessoa por si só já tem uma natureza muito ruim. Muito negativa. E pode sim, olha bem, trazer problemas pra você num todo. A pessoa já tem energia. Pra que que você quer manter um convívio? Tá? Essa pessoa, ela é muito falsa. Azul, eu sei quem é. É fulana de tal. Pois é. Então, né? Mantenha, gente. Mantenha afastadinha. Poxa, agora não dá pra conversar. Não dá pra falar. Lá, barulha, exu! Aqui tá falando da proteção. É um dia onde você já pode iniciar seu dia pedindo aos seus protetores, a um anjo, a um arcanjo. Quem é? Um guardião. Pra que ele, né, te guarde por onde andar. Porque aqui também tá falando de um livramento. Que pode ser livramento de acidente, livramento de assalto. Tá? Aqui está falando de um livramento. Então, já peça proteção, já agradeça. Porque aqui parece que ele já se faz presente. Porque eu vejo o livramento. Então, pode ser um santo, pode ser, sabe? Uma força muito grande aí, poderosa, que pode te livrar de algum tipo de acidente. Tá? Então, tá bom. Vem comigo agora pro finalzinho do vídeo pra uma mensagem complementar. Morecos e morecas! Vamos lá? Vamos escolher as energias? Energias de complementação aí do seu horóscopo? Pode escolher mais uma energia? Pode. Vamos lá? Energia de número 1, energia verde. Energia de número 2, energia azul. E energia de número 3, energia amarela. Pode escolher sua energia, um aconselhamento, um direcionamento. Tá? Vamos lá? No seu momento. Energia verde. Você que escolheu a energia de número 1. O sonhador. Arcângelo maior. O salto de fé. É o arcângelo metratom, tá? O salto de fé. Siga seus sonhos. Oportunidades inesperadas. Aqui tá falando pra você não desistir, pra você seguir em frente. Tá? Porque tem todas as possibilidades de você ter sucesso e êxito. Uma oportunidade aparecendo pra você aí. Não perde a oportunidade não. Fica ligadinho, ligadinha. Às vezes você tá tão ligado em outro problema. Foca, foca, foca em você. Porque tem uma oportunidade boa chegando pra você ou solucionar questões, resolver aí a sua vida em situações que estavam em pendências, tá? Energia de número 2, energia azul, 3 de água, uma celebração, um casamento, uma formatura, um anúncio de nascimento, necessidade de se divertir mais. Aqui tá falando que tem novidade chegando aí, tá? Uma celebração, uma comemoração. Ou é um casamento, pode ser o seu, né? Até o casamento aí nos signos. Ou uma formatura, ou um nascimento, gravidez, pode ser sua, né, menina? Então aqui fala também na necessidade de você se divertir mais, de você sorrir mais, de você se alegrar mais, né? Não levar tudo a ferro e fogo. Então tem umas movimentações aí de comemorações no ar. Quer dizer que tem coisa boa chegando aí nessa energia 2. Celebre a vida. Se você não tiver nada pra celebrar, que não tem o quê, tem a vida, você tá vivo. Agradeça, celebre a vida. Energia de número 3, energia amarela. Experiência de vida, arcanjo maior com arcanjo chamoel. Um acontecimento importante. Uma revelação poderosa que leva à mudança. Momento pra levantar voo. Ó, uma revelação poderosa que leva à mudança. Gente, vai ter uns acontecimentos aí que vai mudar suas estratégias e seu direcionamento de vida, tá? Momento pra você alcançar voo. Você não ficar parado. É hora de decisões, de tomadas de decisões. Já deu, tá? É hora de você seguir em frente. Uma revelação pode fazer com que você se movimente. É que você mude a tua história. Tá bom assim? Meus amores, ó, um beijinho pra vocês. Que vocês façam um excelente mês, viu? Uma excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.